Eu vim a TBH para encontrar com uma garota que aos 17 anos já lançou o seu primeiro disco solo. Tem o seu próprio reality na televisão. Descoberta onde? No MySpace. Fãs da Lua Lone, você já deve ter sacado que eu estou falando da moça. Então prepare-se que nós vamos até a casa dela. Todo mundo tem um cantinho especial, onde a gente às vezes gosta de ficar sozinho, outras de receber os amigos, se conectar com o mundo. Muita gente busca inspiração, corre lá para o cantinho para se sentir melhor. Bom, e eu vim para cá conhecer o cantinho da Lua Lone, que é o cantinho onde ela tem tudo, né? Vamos combinar que você tem o computador, as guitarras, o teclado, foto, caderno. Violão, bateria tem ali do lado, tem tudo o que eu preciso aqui. Aqui você está literalmente em casa. Exatamente. Agora de casa para o mundo, né? Porque você não sai da internet. E no caminho para cá, alguém tweetando, eu vi que você respondeu, seus fãs também. Isso, eu estou sempre no Twitter. Quando eu não estou no computador, eu estou no celular, falando onde eu estou, o que eu estou fazendo. É bem inteiro. E aí eu pedi para o pessoal mandar pergunta para você. E a pergunta primeira que veio foi, será que ela vai sair de BH? Olha, já até me fizeram essa oferta. Falando, Lu, vamos para São Paulo, lá é mais fácil, vamos para o Rio. Eu falei, olha, gente, eu moro em BH, eu adoro o lugar onde eu moro. Aqui eu tenho o meu cantinho, eu tenho tudo aqui. E eu acho que dá para viajar, para fazer um monte de coisa, dá para conciliar morando em BH normalmente. E aqui você está no meio da natureza, né? Isso, eu moro num lugar cheio de mato, é gostoso, é bom para compor. Às vezes eu sento, assim, lá fora. Então, aqui é o meu lugar de compor, né? Mas às vezes eu sento no jardim e começo a tocar violão ou, sei lá, eu fico imaginando músicas. É perfeito aqui para mim. E aqui eu estou espiando o Twitter da Lua, é todo coloridinho, assim, rosa, bebê, azulzinho. Pô, é você quem bola? Ó, na realidade no Twitter é só eu que mexo, eu que escolho as fotos, eu que escolho, eu que dou reply e tudo. Eu estou sempre conectada com os meus fãs, mas quem faz a lateral não sou eu. É um amigo nosso, chama Marcos, ele tem uma empresa, Imaginar Design, aí ele faz, porque em computação eu não sou boa, só em responder fã e conversar e tal. Então quer dizer que se você der o re-Twitter em alguém, quer dizer, não tem dublê, foi a Lua Lone que mandou ver. Exatamente. Teve uma época que até falaram, posso postar isso para você? Eu não, no meu Twitter sou só eu, gente. Só eu mexo. Só eu mexo. Tipo assim, na minha bagunça, ninguém mete a mão. Exatamente. Agora, já aconteceu de você colocar uma frase no Twitter e depois ir lá e apagar? Já, claro. Às vezes a gente se arrepende. Aí você coloca aí, você, ai, o que eu coloquei, meu Deus. E aí na hora o pessoal já começa a responder e você, ai meu Deus, já apagou. E alguém já copiou, não adiantou apagar. Exatamente. Porque é muito rápido. Aí o pessoal já deu re-Twitter, aí você, ok, legal. Já foi. Já foi. Aqui em BH eu conheci uma banda de rapazes que tem o nome esperado em um esmalte de Chanel. E para a história ficar ainda mais curiosa, a banda se chama Blue Satan. Quem vai me contar como foi essa inspiração, hein? A gente tinha acabado de formar a banda, estava formando a banda ainda, que a gente tem só dois anos. E no processo de Brenha a gente estava pesquisando. A gente queria uma coisa mais diabólica. Então a gente ficou pesquisando nomes dos diabos, do Guimarães Rosa e tal. E teve um dia que a gente estava conversando sobre isso. Só a noite, rolou essa festinha na casa deles. Mulheres maravilhosas estavam altas pelo champanhe e dentro de todo esse charme das mulheres e tal, uma delas mostrou as suas unhas pintadas, segundo ela, de Blue Satan, que é o azul acetinado da Chanel, assim, o esmalte da moda. E a gente pegou essa sacada, assim, por sorte, a gente estava lá naquele momento e a gente pegou Blue Satan. É esse o nome da banda. Você canta de forma satânica, né, Daniel? Pelo menos, na minha opinião. Eu fiquei assustada. Eu achava que era um doce cantar. Jura? Era tudo que ele queria. Eu estou elogiando, é isso. Mas a intenção foi essa. Esse estilo, essa coisa, vem natural. Então não tem nada assim. Algumas pessoas falam assim, ah, você força. Não, não faço. Meu time, realmente, naturalmente, é esse aqui. Na hora de cantar, sai de um jeito, sei lá, baixa um espírito, alguma coisa acontece. Não, tem, só você sai. Você não cantava antes da banda? É a sua primeira banda? É a minha primeira banda. Tem dois anos que comecei a cantar. Ah, você é o cantor? Não, vocalista. Não entendo nada de música. Embora eu tenha um ouvido que eu consigo algumas coisas, mas consigo tirar nada. Se eu não me curar do que você me fez. Se eu não me curar dessa estupidez. Agora, o Ronaldo e o Luiz já se conhecem de outra banda. A gente já é coroa do rock, né, Luiz? A gente tocou no Virna Lise. Toca no Virna Lise até hoje. Às vezes o Virna Lise faz uns shows aí. Tem os órfãos do Virna Lise, né? É, que no dia não são mais órfãos, porque de vez em quando a gente toca. Eu achei curioso também o nome do EP de vocês, que é Ho, Ho, Ho. Eu pensei logo no Papai Noel. Agora, claro que vocês vão me dizer que é por conta do rock and roll. É isso? É, na verdade é rock and roll, ho, ho. Porque a gente gravou o EP na época do Natal. A gente resolveu gravar assim, né? Vamos gravar, pá? O nome é rock and roll, ho, ho. Inspiração de Natal, embora tenha ficado pronto em fevereiro. Mas não tem problema. Tá aí. Vai, velho, 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 garanha! Vai, velho, velho, garanha! E aí, Daniel, me ensina a falar Blue Satan na sua língua. Blue Satan! Blue Satan! Valeu, meninos! Adorei! O céu não me doura dessa estupidez. O céu não me doura porque você me fez. Esse foi o meu amor para me enlouquecer. O céu não me doura dessa estupidez. E a Lu Alô é uma garota aprendada. Ela canta, compõe suas próprias músicas e toca piano. O céu não me doura dessa estupidez. Com desesperança e dor. Com ninguém em aluno. Eu vi esse jovem pequeno Esperando por um amigo E precisando de uma mão Alguém para resolver essa guerra. Por que nós temos que nos levar a nossa forma? Por que nós não podemos viver? E a Lu, canta inglês com a pronúncia perfeita. Você morou nos Estados Unidos, não foi? Isso mesmo. Morei lá quando eu era criança e depois voltei e estudei seis anos em escola americana. Por isso, para mim, é fácil compor inglês. Eu já penso na música e já venho em inglês. Então, meu CD é todo em inglês. E as comparações, como é que você vê a versão brasileira? O pessoal falando que a versão brasileira de Miley rola o tempo todo. No início, eu achava que isso era tipo assim Nossa, que doido! A Miley é a maior artista que existe. Então, assim, isso era um elogio gigante. Depois começaram a falar que eu ia ser Hannah Montana que eu ia traduzir o CD e começou a ter boato de coisa que nunca existiu na vida. Aí, eu já fiquei meio assim Não, né, gente? Pelo amor de Deus e tal. Aí, na época, eu fiquei meio triste mas, hoje em dia, eu acho legal. Tipo assim, lógico, não quero ser Miley não quero, tipo assim, imitar o trabalho dela nem nada. Eu quero lançar algo autêntico mas, pelo menos, estão comparando com alguém que é alguém boa, alguém que realmente é uma referência. Música 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 Música